A gente está aqui no Sangrador do Riacho e aqui é a fonte, muito lambari, muita piaba. A gente chegou e encontrou a garrafa aí preparada já, mas infelizmente a boca dela estava muito estreita. A gente chegou a agluterapear a entrada. Agora eu estou certo, viu? Bora que se pescara! Aí pessoal, olha! O que faz aqui é a armadilha aí sem mimimi. Sem mimimi. Aí galera, a outra garrafa como é que está aí, lotada, 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 lotada. Essa é das grandes, hein? Daquelas que a gente pegou aí, acho que eu tive umas 7 picas só, ó. Espera até amanhã aí pra ver. Tchau.